Canta, galera! Vou lembrar o que é geral O nosso amor Para sempre vou lembrar Pro meu sonho Mais bonito te encontrar Você no meu pensamento Vai ficar Pro meu sonho De amor Não acabar Não Pedi Todo dia Como você me deixou Nossas animais Nos olhos E a todo mundo Nada se acabou Mesmo assim você se foi Me deixando aqui tão só Eu sozinho ainda me lembro De um sonho tão bonito E se acabou Vou lembrar Nosso amor Para sempre vou lembrar Pro meu sonho Mais bonito te encontrar Você no meu pensamento Vai ficar Pro meu sonho De amor Não acabar Com cada um تى Nona Na-na-na, na-na-na-na-na-na-na-na, na-na-na-na-na-na-na superstição Ana-na-na-na-na-na-na, na-na-na-na-na-na Mus permisacional Vamos lá! Vamos lá!